A entrevista com o Matheus Anjos, um gol, uma assistência ontem contra o Guarani, né Matheus? Quantas toneladas saíram das suas costas com a vitória que pode ter livrado o Botafogo do rebaixamento e também por marcar o seu primeiro gol com a camisa do Pantera? Então, foi uma grande partida de toda a equipe. Eu acho que nesses jogos difíceis que o jogador tem que chamar de responsabilidade. Glória a Deus por ter feito o gol, ter dado assistência para o Tanque também, que estava merecendo já um gol. Muito feliz de ter ajudado com essa assistência. Eu acho que agora saiu um peso das costas. Creio eu que agora as coisas vão fluir mais facilmente. Então, acho que tinha sim certo peso nas costas. É certa responsabilidade por ser o cara da criação, que chega na área. Então, eu fico feliz de poder ter contribuído com isso. Agora a pergunta do Marcos Andres, da K8 Esportes Web Rádio. Com a vitória, o Botafogo passa a depender apenas de si para permanecer na Série A. Qual a importância desse resultado pelo lado psicológico para a partida contra o Red Bull? Então, acho que o primeiro passo foi dado. E é isso que a gente colocou ali no vestiário. Que a gente tem dois passos. O primeiro foi dado. Então, a gente tem que segurar as emoções agora. Claro, a gente curtiu a vitória de ontem. Ficamos felizes. Mas agora tem que ir com tudo para o próximo jogo, que vai ser um jogo muito difícil. O Bragantino vem muito bem na competição e o Red Bull. Então, é um jogo difícil que a gente tem que estar bem concentrado para apenas concretizar essa nossa permanência. De acordo com o Marcos Andres, ele viu que você fez a sua melhor partida pelo Botafogo. Espera que seja o início de uma nova era? Torcer que sim. Eu espero que sim. Eu acho que eu já estava vindo em uma evolução antes da paralisação. Quanto ao próprio Ash, eu acho que eu tive uma boa atuação. Mas ontem, eu acho que foi coroado o trabalho que eu venho tendo feito desde o início. Então, não só eu, como o grupo todo. Entendeu? Então, estou muito feliz com isso e espero que isso se repita agora, daqui para frente. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Foi seu melhor jogo pelo Botafogo desde que você chegou ao clube? Você acredita nisso? Acredito nisso, sim. Pelo fato de ter sido decisivo, de contribuir com o gol extenso. Acho que isso contribuiu para que tivesse sido o melhor jogo. Outra pergunta dele, você sentiu dificuldade de jogar no primeiro tempo com um ataque com menos mobilidade e jogadores mais pesados? Isso fez parte também de uma estratégia do Claudinei? Como foi, Matheus? Foi uma proposta feita pelo Claudinei. A gente estudou bem o adversário. Ele deixou bem claro que isso era uma proposta para o começo do jogo. E dependendo do que acontecesse durante o jogo, poderia mudar a estratégia. E a gente soube, né? O Claudinei tem total direito de achar as estratégias dele. E eu acho que a gente criou um pouco menos que o Guarani no primeiro tempo. Mas os jogadores que estavam no primeiro tempo também contribuíram muito. Então, acho que foi isso. Agora a pergunta é do João Victor Cristóvão, do W Sports. A parada por conta da pandemia ajudou para que você pudesse se igualar fisicamente aos outros jogadores, já que você chegou ao campeonato em andamento? Creio que sim. Eu peguei o campeonato andando. Não tinha feito nenhuma partida oficial ainda no ano. Então, acho que quando eu entrei ainda mais com essa responsabilidade, isso me atrapalhou um pouco. Então, essa paralisação, creio que o tanto que eu trabalhei, me ajudou bastante agora nessa volta. A última pergunta, Matheus. O Claudinei colocou você pela beirada no início do jogo. Como você se sentiu de jogar para aquele lado do campo? Se você já tinha atuado por ali? Já tinha atuado por ali, sim. Como eu falei, eu estou à disposição do treinador. A posição que ele quiser me colocar, eu vou dar o meu melhor. E espero que isso aconteça, independente da posição que ele colocar, que eu consiga render e ser decisivo. Matheus, para encerrar de vez, foco agora na partida contra o Red Bull Bragantino, é isso? Isso aí. Foco total para domingo.